Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo leve nesse vídeo aqui de novo, né? Pra dar sequência a todos os papos leves que tem sido os vídeos noturnos aqui no canal Clube dos Dividendos inclusive ativem as notificações porque eu vou começar a postar vídeos à noite também pra vocês não só às 6 da manhã e às 6 da tarde mas também vou adicionar um 8 e meia às 8 e meia então da noite, principalmente porque o mercado tá volátil pra chuchu, né? Então o papo de hoje também é super leve, vocês estão no disclaimer aí a gente vai falar sobre recessão já saio da tela aqui pra vocês verem essa capa do artigo aí do Zeny Minton do The Economist, onde ele fala por que recessão global é inevitável em 2023 então esse papo aqui vai pra você, pessoal e pra nós, né? Que queremos ou se proteger via aplicação de recursos de uma possível recessão global ou aprender como se proteger ou pelo menos ter um alimento aqui que será a minha opinião sobre proteção na economia financeira nas aplicações financeiras na economia real o buraco é bem mais embaixo tá? Então o papo do vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre os ativos que o mercado procura para correr do risco em determinados momentos de um ciclo econômico não muito amigável ou seja, de um ciclo econômico não muito de crescimento como a gente tem já experimentado desde o momento que aqui no Brasil começamos a subir juros e no mundo começaram a subir juros então a gente está nesse ciclo, pessoal onde os juros já começam a ser reais nos países desenvolvidos certo? acima da inflação em muitos casos ou neutros se aproximando enquanto que nós aqui nos países em desenvolvimento os juros é real há muito tempo então durante esse ciclo a gente especula bastante não só o The Economist mas vários analistas gestores, etc recessão recessão nada mais é o termo técnico ali talvez seja dois trimestres com PIB em regressão crescendo menos do que os anteriores ou uma profunda recessão de fato PIB negativo PIB de guerra como foi ali em 2015 no Brasil mas em recessão ninguém vai olhar por exemplo para as ações e imaginar alta então as ações caem durante um período recessivo principalmente no pré recessão vou mostrar para vocês um gráfico muito legal e curioso e também durante a recessão tem uma última queda marcando tal fundo então o mercado sempre está um pouquinho à frente mas as ações caem num semestre recessivo no trimestre que reportou recessão início da recessão por exemplo negativo os juros em determinado momento já com a recessão acontecendo eles também caem por quê? porque não há mais inflação certo? porque a atividade econômica despencou logo a gente precisa cortar juros o Banco Central no caso precisa cortar juros para estimular a economia então os juros também vêm para baixo as ações já vão estar depreciadas há um tempo e a inflação se não cedeu despenca porque a atividade econômica despenca de uma hora para outra ou de maneira paulatinamente negativa e é isso que o mercado mais gosta em uma recessão que eles chamam de soft lending quando a recessão é branda pequena devagar e bem transparente vamos assim dizer em termos de qual é o problema e como solucionar e as commodities assim como a inflação também caem despencam a gente já viu isso em 2011 12 um equilíbrio das commodities em 2014 15 um despencar das commodities um despencar das commodities principalmente de energia por causa do xisto americano mas também as commodities metálicas com o pequeno ou menor crescimento da China então nós temos como investidor ao se deparar com esse slide que eu separei vai falar assim poxa meu Deus aonde eu vou alocar o meu recurso isso na economia financeira como eu falei economia real trabalho empreendimento o buraco é bem mais embaixo durante esses processos aqui recessivos mas na economia financeira sempre tem onde pôr dinheiro poxa não é em ações pelo menos não para se ter rentabilidade no curtíssimo prazo não é em juros porque ele tende a ser cortado também não é em inflação porque ela despenca então menos commodities que é derivativo de inflação os juros você pode comentar que pré-recessão você assegurar juros pré-fixado é show então aqui tem uma saída na economia real como eu acho que é o momento atual do Brasil o pré-fixado está na melhor das fases as ações estão na melhor das fases para o holder para aquele que nós que acumulamos como eu tenho uma carteira previdenciária para quem acumula começou o verão que é comprar barato então durante o processo de recessão e um pouquinho antes é o verão do holder começa a se cair as projeções futuras começam a ser menores dos lucros logo o Ibovespa também mas não é uma ação uma proteção para a recessão quando ela acontecer juros pré-fixado um pouquinho antes ações com certeza nem antes e nem durante o acúmulo sim sem dúvida nenhuma sempre é bacana e durante vai ser super barato você tende a ter performances negativas por um bom tempo um semestre às vezes um ano em emergentes às vezes duram dois anos uma recessão como foi no Brasil aqui entre 15 e 16 até estabilizar em 16 mesmo e aí ter crescimentos pequenos mas ainda crescimentos em 2017 inflação também não me parece ser interessante a não ser que a sua ótica seja no pós-recessão então inflação sim acaba tendo aqui um segredinho que é pós-fixado você pode esperar acontecer a recessão esperar passar alguns meses de recessão e na parte mais final da recessão aí sim você começar a alocar em pós-fixado de inflação após por exemplo cortes significativos de juros você pode especular que a inflação vai voltar e aí você pós-fixar a inflação faz todo o sentido já que muito provavelmente ela deve estar no chão nesse momento e commodities funciona mais ou menos como inflação no final da recessão para virada para estabilização e depois crescimento aí sim volta o ciclo de commodities 2023 pessoal nós estamos no período dos juros nesse período aqui do pré-fixado e dos juros sem se mexer seja no Brasil porque estamos com o fiscal expansionista precisamos tentar valorizar nossa moeda ao máximo porque a inflação ainda está fora do controle esteja no mundo desenvolvido porque a inflação está fora do controle beleza então nos dois mundos desenvolvidos e desenvolvidor e em desenvolvimento nós precisamos dos juros ainda então nós estamos na fase da recessão que o juros real é interessante só que tem um porém tem um porém que o mercado sempre está isso sempre está seis meses à frente um ano à frente e aí eu trago para vocês um gráfico bem interessante que fala o seguinte as ações nos Estados Unidos historicamente tem feito um indicador muito antecessor de recessões como assim antecessor por exemplo o S&P faz pico em média sete meses antes da recessão começar e aí depois de fato de sete meses nós temos a parte verdinha que é a produção industrial o S&P fez pico aqui na bolinha vermelha legal enquanto que o pico da produção industrial fez pico sete meses depois assim como o S&P para de cair seis meses antes do fim da recessão pessoal não estamos em recessão nesse momento principalmente nos Estados Unidos o S&P fez está respeitando uma máxima em 2022 em janeiro é a máxima do S&P desde então a tendência do S&P tem sido de queda mas nós não vimos em nenhum momento recessão nos Estados Unidos há a previsão como The Economist fala em 2023 isso vai acontecer bom se isso acontecer pessoal nós temos ainda até lá a possibilidade em tese do mercado fazer uma nova máxima porque não há recessão no mercado dos Estados Unidos qual que é minha tese para o S&P então que no curtíssimo prazo entre um trimestre e no máximo dois ou seja até maio a gente deva ter um rali do S&P por que? porque as commodities já começaram a cair petróleo o minério de ferro despencou agora está subindo mas ainda assim despencou então a inflação deve vir menor nesse começo de ano dando mais confiança para o consumo americano pujante e o Fed por hora não tem sido capaz de segurar o crescimento de abertura de vagas de trabalho então o payroll de sexta-feira é muito importante hoje eu gravo para vocês dia 4 meu cenário é que podemos ter ainda um só alavanco de alta mas é de curtíssimo prazo e aí no meio do ano no máximo a gente sim deve encarar uma recessão nos Estados Unidos ou algo próximo de estabilização ou pior estagflação um ano de estagflação ou seja crescimento muito baixo e inflação acima do teto independentemente se o S&P vai subir ou não eu tenho como base para o ano de 2023 que nenhum banco central vai bater a sua meta ou seja vai conseguir trazer a inflação para a meta e se houver recessão então eu estou achando que a recessão vai ser tranquila pequena e devagar não vai ser uma recessão abrupta não vai ser uma recessão que vai ter PIB de guerra muito negativo não devagarzinho as economias vão crescendo muito pouco muito pouco muito pouco estilo Japão uma japonização a gente vai ter e aí eu vou trazer um gráfico para vocês terrível tá mais terrível do que esse aqui terrível isso é até engraçado sobre os mercados tentarem ali fazer pico e serem um indicador líder de recessões eu vou trazer um gráfico feioso é esse aqui o ano abre o ano abre estamos no dia 4 temos aí dois pregões na gringa e três três aqui no Brasil dois, três e quatro exato e o terceiro está ainda rolando mas o ano abre com o ouro ganhando do S&P ganhando do Ibovespa ganhando também do do minerário de ferro e ganhando de longe do petróleo o petróleo é o cara que mais cai nesse momento não é por causa desse gráfico é só para ele ser feioso e vocês olharem aí parecendo um joguinho de palito que a gente jogava quando era criança tentar tirar o palito sem desmanchar o resto do bolinho mas esse jogo mas esse jogo de paliteiro mostra o ouro e eu também tenho essa expectativa e já venho trazendo para vocês que o ouro vai ser o novo petróleo do primeiro semestre de 2022 e o novo DXY ou dólar index do segundo semestre de 2022 então o ativo de segurança até que aconteça uma recessão ou não não é mais o dólar me parece não apostar mais no dólar não é mais o petróleo não me parece em apostarem no petróleo mesmo com China flexibilizando etc o que me parece é que não só os investidores mas os bancos centrais estão apostando em ouro então ouro seria o ativo que eu mais namoro como proteção de capital carteira etc patrimônio para 2023 primeiro semestre entre primeiro tri e segundo tri vai ser ali e também terceiro vai ser ali bem interessante olhar para o ouro e ele já andou eu comentava com vocês no final do ano passado que quando o DXY perdesse força quando o DXY perdesse força vamos lá para o DXY agora quando o DXY perdesse força o ativo que iria ganhar força com essa perda de força do DXY seria o ouro e não deu outra essa é a correlação da proteção hoje porque mesmo com o petróleo caindo com o minério de ferro achando seu topo o ouro performou bem vem subindo então há uma demanda de investidores há uma demanda de bancos centrais também na desdolarização do seu balanço e na ourificação talvez dourificação do seu balanço então aqui eu acho que está o cenário do mercado global indicando que olha recessão dura talvez não existe ouro performa bem em recessão tá bom pessoal mas talvez não existe mas com certeza a inflação vai continuar e aí quem que eu vou me proteger de um como que eu vou me proteger de uma atividade econômica menor então não é commodities de consumo como o minério como o petróleo mais inflação ainda alta devido a toda essa impressão de grana ouro então a tese do ouro permeia esses argumentos que eu acabei de falar para vocês de um mundo recessivo leve porém com alta inflação então estague inflação beleza pessoal não sei se vocês concordam deixa nos comentários existe um ativo muito bom para se alocar quando você quiser alocar em ouro tá já estamos em um mercado de alta então eu quero falar para vocês pessoal não é hoje o melhor momento quando era o melhor momento eu postei alguns vídeos aqui era no 115 do DXY era na expectativa de um payroll mais fraco da base econômica da força econômica mais fraca para os Estados Unidos em 2023 principalmente do Powell Banco Central ser mais duro e levar os juros mais altos que estavam precificando os especuladores e investidores norte-americanos isso aconteceu o Powell vai levar ali próximo de 5 vai ser duro para combater e aí dólar pede força e o ouro me parece já é uma realidade voando em linha reta o GLD pessoal seria ali o ETF mais bacana para se alocar em ouro ele não é negociado na B3 então para ele eu faço o merchan aqui da Stake que é parceira minha para vocês que querem comprar stocks nos Estados Unidos então eles tem uma parceria comigo onde se você depostar 500 reais e não dólares você ganha uma estoque de graça por sorteio isso chega no seu e-mail e vai para sua conta direto essa estoque usando o cupom Bruno o link vai estar na descrição os custos da Stake pessoal não tem corretagem porém eles são quase que uma casa de câmbio eles vão cobrar 1.6 nas transações tanto de transferência como de saque então é ali que eles ganham o dinho deles a corretagem é zero e você pode inclusive cadastrar ordens limitadas foi o que eu fiz com a Disney então você não precisa comprar mercado na descrição vai estar o link do pessoal da Stake mas você pode utilizar a Avenue pode utilizar concorrentes etc a Stake é a minha parceira e é onde eu tenho as minhas stocks aqui no Brasil não quer participar pessoal do GLD acha muito complexo bom eu pessoalmente na minha carteira previdenciária tenho a Aura espero ter gerado muito valor para vocês que me acompanham nos vídeos que agora são mensais não são mais semanais de acompanhamento porque nós tínhamos o 28 o 26 o 25 ainda continua o 23 e o 24 aqui como fim de ciclo de queda para Aura e o primeiro alvo já foi de longe conquistado 33 o segundo também 36 agora pessoal 38 é o alvo que eu tenho e só faço o rebalanceamento agora na minha carteira nos 47 nos 54 então pode ser deve ser uma boa proteção não necessariamente a Aura que é uma mineradora não é ouro especificamente uma proteção para um possível janeiro ou um possível primeiro semestre onde estoques não vão bem ações não vão bem commodities não vão bem juros só prefixado não dá mais o CDI não tem aquela expectativa de jogar mais juros ainda porque a atividade vai estar se contracionando e no caso aqui a inflação não cai e nem sobe se estabiliza também você não vai conseguir ali grandes retornos então a gente cortou aqui diversos ativos e o ouro me parece estar sendo o escolhido para proteção pessoal isso aqui é tudo chutômetro do burnão vocês tem percebido aí que eu estou suando no dólar no mini índice no Ibovespa não é só ali uma expectativa que eu tinha para o 123 acabou não vindo agora mas ainda existe essa expectativa é só o ciclo ali que por hora está mais para baixo do que para cima mas ainda está totalmente perfeito com o cenário base mil agora o dólar não o dólar talvez seja azedo bom no caso da BDR nem negativo isso é mas deixe nos comentários se vocês acham em que ouro vai ser a bola da vez para esse primeiro e segundo trio onde a gente pode ter o S&P acompanhando no primeiro momento uma alta ter um rally no S&P mas no segundo e terceiro momento do ano vamos pensar assim o S&P não vai performar bem e o ouro pode ser uma tese então para o ano ou para o semestre mínimo enquanto o S&P pode ser uma tese para o primeiro tri e para o segundo tri máximo deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso tchau tchau